Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu já quero agradecer a todos vocês e o meu muito obrigado por estarem aqui presentes no meu canal. Porque sem vocês o canal não é nada, né gente? Então eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui. E agradecer também, né gente, a Deus por eu estar aqui hoje para fazer a minha compra do mês, né gente? Porque a situação está muito difícil para todo mundo. Então a gente que pode fazer uma compra do mês, a gente tem que agradecer. Então, gente, eu estou aqui na Pitangueiras, no supermercado da Roça, para fazer a nossa compra do mês e vou estar gravando tudo para vocês, tá bom? Vocês me acompanham aqui no Instagram que vai estar passando abaixo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou na Roça, ó. Ali o mercado, ó. O Eder. Mercado na Roça. É Roça mesmo, gente, ó. E quem estiver chegando agora aqui no canal, gente, meu nome é Ivanilda, né? Aquele é meu marido Ederson, vai todo mundo chamar ele de Eder. Ali está a minha filha, né, que tem 16 anos, que chama Vanilla, e o Joey, que tem 2 aninhos. Então bora para dentro fazer essa compra do mês. Vem comigo! A gente vai ver que está pegando o carrinho aqui. Vai pegar o arroz agora, gente, ó. Aqui tem arroz, feijão. Vai pegar 2 panelas de ferro, né? 2 ou 3? Ó, gente, 2 panelas de ferro. Um pacote de farinha, gente, de milho, ó. 7,99 a farinha. Verde. Eu levo outra massa, gente, mas estou com vontade de comer macarrão com massa com um elefante. Então eu vou pegar um... Do elefante ou do elefante? Do elefante. Que na elefante é desse, ó. Pode pegar umas 4, ó. Ó, está de trigo, pode pegar 2, depois é bolo com fermento. Então eu vou tirar o que está com esse, não vai ter 9. O que é que eu vi? Nossa, leitininha? Dois leitininhas, gente. Três? É. É. Veja, agora nós estamos aqui na parte do sul. Falte norte, tem tempero aqui. A gente vai ver o que a gente vai levar. Coalho, ó. Eu vou escolher esse suco. Vou pegar o tang. Estou com vontade de tomar o tang. Vai 2 de abacaxi. Estou com vontade de tomar suco de abacaxi. Você nem imagina. O gosto vai pesar pra gente a cebola e o alho ali, ó. É, meio quilo de cada. Pode ser isso mesmo. Ó, gente, o Edo já está aqui na outra parte, no outro setor, que é adiantando, pegando mais coisas. O Edo já pegou biscoito, papel toalha, né? Acho que eu mostrei aquela hora. É uma sardinha. Não pegar pasta de dente, não, gente. Tem 5 lá em casa. Preciso falar pra ele. Deixa eu achar o macarrão aqui do Joy. Fala o macarrão do Joy, gente. Mas é pra nós também. Leva esse, ó. Mor, vê se a gente vai achar aqui o menorzinho. Não tem? Ah, o Edo achou esse mesmo. Eu nem vou levar esse, porque o Joy gosta desse. Pode pegar uns 3, por favor. Tá com 1? 3,60? Vou pegar uma maizena, gente, ó. Vou levar 2 mil hoje. Acho que esse queijo, eu vou pegar um bom brilho, ó. O bom brilho tá 2 reais. Tem feijão, que tem costume. Acho que é desse que tá levando agora, né? Leva uns 5? 4? O preço bom? Leva, né? Leva, né? O meu outro lugar. Me deixa esse. Sabe esse preço mesmo? Tá bom? Tem outro preço mesmo. Ó, gente, aquele homem que eu... Homem. Aquele homo. Aquele homo que eu sou apaixonada. Gente, aquele homo que vocês sabem que eu sou apaixonada, que eu não preciso nem comprar maciante. Então, eu vou levar esse homo aqui. Ele tá com preço bom. Ó, gente, vamos colocar separado ali, ó. As coisas do que é assim. Agora, vamos procurar sabonete. Levar o Protex. 2,19. 2,19. 2,19. 2,19. Ó, pode desinfectar as mercadorias. Papel higiênico, gente, ó. Achei esse papel higiênico. Vai ver porque o uniforme seu é, sabe, precisa de sabão, hein. Olhado agora, gente, nas coisas que nós donos de casa gostam demais. Coisa de cozinha. Aqui tem muito, gente, ó. Olha só. Vem todo bagunçado aqui no carro, ó. Olha, gente, tem umas cobertinhas aqui, ó. Ó, gente, vou levar uns paninhos desses, porque nós donos de casa sempre precisam, ó. Então, eu vou levar uns paninhos desses. Vou levar dois. Vamos levar esse condicionador aqui. Vou pegar o foco. As guloseimas também, né, gente? Porque não é merece. Amo esse foquinho aqui. Qual que vai levar? Pode pegar, então. Pode pegar uns dois. Depois você tem que comprar uma picada, não adianta nada. O Todd leva um de caixinha? Seiita quanto? 12,19. Gente, lembrando que a parte de quitando eu faço durante a semana lá, lá por onde eu moro mesmo, pra não perder. Eu gosto de comprar por semana, né? Por isso que a gente não pegou, porque a gente pegou só o alho e a cebola mesmo. Eu não gosto, mas você gosta? Porque ardido. Ó, gente, tô chamando a Vanilla lá, ó. Agora ela ajuda a pegar as coisas de doce, as coisas que ela gosta. E o Heather, olha o Joy, ó. O que é o Napolitano? Vamos no Napolitano. Bom, a gente levar sorvete, né, porque a gente faz compras, tem que levar umas coisinhas diferentes, né? A Vanilla nem deu oi, hein, ó. Vamos pegar um negócio de estar aqui, ó. Um pouco de frisão, tá? Vê aqui, pega uma coisa pro Joy também. Fia, pega uma manteiga da Quara, um petitinho. Fia, pega uma manteiga da Quara, um petitinho. Leite fermentado. A Vanilla adora esse leite fermentado. É, leva dois, leva um pra você também. Uma lingucinha dessa. A gente vai levar umas toalhas também, de banho, que a gente tá precisando em casa. Vou levar um pra casa, ó. Meu, do Heather e da Vanilla. Vou encerrar o vídeo, então, de compras aqui. Aí, em outro vídeo, eu mostro a gente desinfetando as mercadorias e guardando, conforme eu sempre faço. Senão, o vídeo vai ficar muito longo, né, gente? Então, eu já vou encerrar o vídeo aqui. Quero agradecer, mais uma vez, a pena de todos vocês aqui no meu canal, tá bom? Quero mandar beijo pra Silene Cury. Mandar beijo pra Rogério Nascimento. Pra Miriam Santos. Minha amiga Jandira. Casturina. Karine. Helena. É, Inês. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, né, de compras do mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.